O que é que há nessa boate? Hoje vocês vão aprender a reagir em francês a diversas situações E pra isso vocês vão aprender as interjeções em francês Então venez com mim! Eu sou a Elisa e a gente vai descobrir isso juntos Eu sempre sonhei em abrir essas caixinhas pra descobrir o que tem Essa é a coleção de caixas da minha mãe Eu vou se manifestar com mim Então, o que é que há nessa boate? Para começar, o que são interjeções? Les interjeções São aquelas expressões, aquelas coisas que a gente usa pra mostrar algum sentimento Sem necessariamente falar uma palavra que tenha um sentido semântico Que tenha um sentido em si Por exemplo, em português eu poderia dizer Uau! Oh! E palavras desse tipo Eca! Caramba! São só formas da gente expressar o nosso sentimento, a nossa sensação Então, essas caixinhas vão nos ensinar a fazer isso em francês Eu separei as nossas interjeções em duas partes As positivas e as negativas Então vamos começar pelas positivas Quais são as formas da gente expressar que alguma coisa é legal? É claro que cada uma vai ter um sentido um pouco diferente A que é mais conhecida pelos franceses e por todo mundo que pensa na língua francesa É a famosa Oh lala Que vocês vão ver que pode ser usada de diversas formas Então depende muito da entonação que vocês derem Se eu falar, por exemplo Oh lala Isso, com certeza, é algo positivo Que esquilha? Boncela Depois de oh lala A gente poderia usar a interjeção como C'est super C'est cool Ah, c'est cool Ou ainda Chique Genial E ainda expressões como Youpi Uhra Essas servem pra gente comemorar que algo bom está acontecendo Ou ainda Expressões mais simples Como Oh Ah E essas expressões que também poderiam existir En português Em português E agora Se você quer expressar alguma coisa já mais negativa Como que eu faço? Por exemplo Se você tem nojo de alguma coisa Você pode falar Berk Ou ainda Berk Então Um é um pouco mais fechado E o outro um pouco mais aberto E vocês viram que os dois se escrevem com uma letrinha de diferença Quesquilha, quesquilha Bã Se alguém fala uma coisa e eu acho meio nada a ver aquele comentário Eu posso falar Pfff Pfff Isso é extremamente francês A gente ainda pode falar, por exemplo, se eu deixo alguma coisa cair Ou se eu faço uma besteira Mance 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 Ou ainda Mance E esse alors no final Ele intensifica o nosso mance Outra forma é usar Zut Zut E também eu posso falar Zut alors E dans cela O nosso olalá que vocês viram lá nas positivas também pode ser usado de forma negativa Se eu usar uma outra entonação, por exemplo E eu também posso aumentar a quantidade de lá dependendo da gravidade da situação Outra forma que também é muito usada, principalmente quando tem crianças por perto Que os pais não querem falar um palavrão na frente É usar a palavra Na verdade significa um cocô de animal Um cocô de cachorro, um cocô de gato E aí eu posso falar Como a gente já viu E ainda uma que eu acho bem curiosa Seria aquele instrumento, uma flauta Mas eu posso usar como uma interjeção de algo negativo E sempre podendo aumentar com um alhó Dando mais intensidade a essa sensação Agora, quando você se machuca, você tem duas formas Ou você vai falar Se for um machucadinho Ou ainda você vai falar Então a diferença com o português é que aqui eu coloco a letra E em francês no final Então eu não falo Aí Eu falo Aí E a ênfase vai ser no E Décor? Agora, pra gente terminar Se você está meio em dúvida de alguma coisa Ou não sabe muito o que responder Eu sugiro que você inclua o Que é extremamente francês Inclusive É bom você de uma vez por todas Substituir o É Por E E aí sim Você vai soar um verdadeiro francês Ou uma verdadeira francesa Agora chegou a hora de você Ativar o seu francês Eu separei três situações E você vai me dizer Aqui embaixo nos comentários Qual interjeção você vai usar Pra cada situação Então vamos imaginar a primeira Marie se pique Avec une aiguille Marie se pique Avec une aiguille Que que ela fala? Jeanne sent Une mauvaise odeur Jeanne sent Une mauvaise odeur E finalmente Pierre ganha o loto Yuppi Hurra Super É minha Bom, cette vidéo A été faite especialmente Por Yara Milito Que me a demandé Cette vidéo A minha dona Yara Pediu que eu fizesse Esse vídeo E aqui está Espero que você Use isso E eu quero te ver Nas aulas de conversação Já colocando isso Em prática Zut alors C'est la femme de ménage Qui va me prendre En délifragant Je vais vite partir Se inscreva no meu canal E não esquece De ativar o sininho Pra receber absolutamente Tudo do AVEC Elisar E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, venez E na cultura francesa